Pra você, uma bruta banana no ânus. E mais, o vai e vem dos ânus. O vai e vem dos ânus. O VAI O VAI O VAI O vai e vem E vem Vai Vai E vem E vem E vem Vai E vem O vai Vem 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 O vai Vem 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 Obrigado.